Aventura Digimon 2.0 Aventura Digimon 2.0 da Lolitas E no último episódio nós estamos falando de Greymonster É o Greymonster Supermach Greymonster Mas agora estamos lá no vídeo que toca mais 4 minutos para todos Para Greymonster Nós atualmente temos um pequeno Que eu vou falar muito sobre o que a gente Se a gente conseguir um pouco a pena Se a gente conseguir um pouco a pena A gente conseguir um pouco a pena A gente não é com certeza que a gente conseguir um pouco a pena Porque primeiro a gente conseguir um mera rosto E segundo a gente só Então eu acho que se a gente se bloque bem A gente já consegue toda a direcção E ó Isso aqui é um fixe Mas hoje a gente vai fazer o Greymonster Deixa eu ver aqui o negócio Não é igual né Agora tem cara mesmo Então eu vou falar que é o Black Level 36 é Digimon Mas o que eu vou fazer aqui é Digimon esse bicho Quem está no level 20 Falta mais 4 levels para Metal Greymon Black Black Metal Greymon Falta mais 3 levels E eu tenho 11 dinheiro Que eu não comprei a Digimon Porque eu estou com medo Eu comprei só Digimon Um pouco Mas quando eu digavo ele Eu vou ver se consegue Eu quero fazer a Digimon Certo dele Mano se for assim mesmo vai ser muita sacanagem Não é de evolução velho Passa ai Sumiu Ele sumiu velho Ele voou Ele foi para Marte Tá perto do level 22 Uma coisa que eu quero fazer aqui velho Vamos ver se é isso aqui Aqui mesmo se não vai ser muito todo Ah não Aquele é outro Nossa quase que gastava muito dinheiro Meu Deus do céu Black Black Wargreymon DigiDash Se transformar em um Metal Um Black Wargreymon Eu vou ficar bolado Porque bem WTF eu comprei o bicho Ele vai desenvolver Vamos ver se ele vai desenvolver no Wargreymon Não Então significa que aquilo lá Vem Mas meu Flamandramon Eu comprei o negócio E ele nem tinha evoluído de level E ele ficou no level 19 e desevoluiu É a vida E era para desenvolver no level 24 Igual nos Agora que eu percebi O Flamandramon Não era para desenvolver no level 15 Nossa senhora O jogo já está com aqueles bugs Caraca Eu zerei duas vezes Sou muito profissional E depois que a gente desenvolver esse daqui A gente vai focar no novo Digimon Mas ainda a gente está aqui com 75 Estamos com dinheiro É por isso que eu odeio quando eu faço a fase inteira Vamos numa fase 1 que eu nunca mais Eu nunca fui Por causa que É simples Mas tem como eu errar Eu passo aqui Lá 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 Até que está bem fácil 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 5 5 3 4 5 6 Meu Deus do céu Ah não, falta mais um level Não, falta mais um level E teremos o nosso incrível Metal Greymon Black Metal Greymon Black Metal, vou parar de falar isso aí Porque já é tão estressante Bora lá, Greymonster Eu queria batalhar Com o Skull Greymon Pra ser engraçado Black Greymon Mas eu queria testar um negócio Vai, tá quase de voino Tá perto, falta pouco Vamos à batalha À batalha Oxi, vou enfrentar o Garuomon E nem aquele lá Vírus Aí porque também não existe Só esse Dessa forma Black Bora lá Garuomon contra Greymon Black Isso não segue a dinâmica do anime É só trocar aí De revolução Não sei se é isso Mas tá Bueri Garuomon Caraca, não vai vencer a batalha não Meu Deus Cremãozinho Bosta Bosta de cabra Caramba Garuomon Fica parado Meu Deus Não segue nem perto Pronto Era o de novo Cabo Teribon Cabo Teribon E olha Eu já tava pensando Isso que eu queria Eu queria Foi Estaca boa Vai Greymon Monster Vai Greymon Você consegue Cara Você vai ganhar É uma alanquizinha Você consegue Greymon Você consegue Você consegue Greymon Você consegue The Hit Kill Não Greymon Onde vinha Não Isso É Greymon Mito Consegui Consegui Agora What Ah tá Que épico Epicamente épico Galera Já deixa o like Peça de revolução Bonita E épica Caram Bolas Agora Bora lá Lutar Eita Poxa Nosso Metal Wermon Black Conta um Growmon Do Tamers Digimon Adventures Conta Tamers Eeeh Você consegue Metal Greymon Vírus Não é Vírus Não Metal Greymon Black Eita Puxa Digimon Poderoso Isto Aí Mano Que lindo Véi Mano Eu nunca Tive Metal Greymon Vírus É sério Eu nunca Tive Esse Digimon Nunca Tive Um Black Agumono Cara E eu Tenho Black E agora Só no level 36 Teremos O Incrivelmente Épico E lindo Super Mega Incrível Wild Greymon Black Mas Eu queria Uma Olha Eu tava pensando Eu tenho um Mega Cabuterimon Quer dizer Um Hércules Cabuterimon Hércules Cabuterimon Eu já tenho Um Flamedramon Um E Mas Pra fazer Vou ter um Black War Greymon Cara Olha Esse Digimon Mano Quem Não vai Querer Um Desse Meramon Não Quero Que Eu Não Goste Desse Meramon Os Digimon Que Eu Vou Querer Aqui Vão Ser Metal Greymon Esse Aqui Esse Tem Monsamo Do Acu Vou Querer Esse Metal Gormon Depois O Agrimon É Claro Talvez Metal Gormon Depois Aí Ômega Mon Ômega Mon É Que eu vou Querer Um Ômega Mon E Um Galant Mon Que A Gente Não Terá Um Galant Mon Nessa Série Porque Esse Aqui É 2.0 A Gente Só Vai Ter Um Galant Mon No Digimon 3.0 Que Vai Ser O Digimon Tamers E A Gente Vai Ter Galant Mon Vamos Ter Renamon Aqui O Ergar Mon Magnamon Gemon Não Vou Querer A Gente Já Pode Ter Vários De Muitas Olha Isso Galera Isso Galera Do Céu Mas Gente Nossa Você está com fome Come Pizza Come Tá Pizza Mas Gente É Sua Vista Pra Tançar Se 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 Gostar Não Deixa O Like Se Quero Trazer Mais Vídeos E Agora A gente Tem O Metal Greymon Black Ele Era Pra Ser Vírus Mas Era Pra Ser Da Otacolar Mas Tá Bem A Gente Tem Esse Digimon E Falta Mais Uma De Revolução E Temos O Incrivelmente Épico Metaro Não Temos War Greymon Black Então Esse Foi O Vídeo Espero Que Gostado Se 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 No Próximo Episódio Teremos Essa Nós Teremos Um Argo Eu Vou Eu Já Eu Vou Ver Se Eu Vou Fazer Eu Vou Eu Vou No Próximo Episódio Vai Ficar Mais No próximo episódio A gente vê se eu consigo Devoluir o meu metal Greymon V Para um War Greymon V Então é isso, valeu, falhou e tchau Fui